O ex-deputado estadual pela Paraíba, Fausto Henrique Almeida de Oliveira, é acusado de raptar um bebê de um ano e 20 dias em Teresina, capital do Piauí. O rapto aconteceu no dia 24 de outubro passado. A mãe da criança, uma dona de casa de 23 anos, que mora nesta vila humilde da zona sul de Teresina, procurou a polícia para dizer que o ex-deputado, em companhia de uma mulher chamada Michele, teria pego a criança para levar a um médico e teriam desaparecido. A Delegacia de Proteção à Criança e o Adolescente começou a investigar e descobriu que Fausto estava em Fortaleza, capital do Ceará. Ele foi preso e, na tarde desta sexta-feira, foi trazido à Teresina para prestar depoimento. As investigações concluíram que o ex-deputado teria saído da cidade com a criança sem o consentimento da mãe. Além de Fausto Henrique, a polícia também prendeu mais três mulheres que moravam na mesma comunidade de onde a criança foi raptada. Elas seriam o contato do ex-deputado com a mãe do bebê. A polícia também investiga a informação de que o ex-parlamentar teria oferecido R$ 4 mil e um apartamento para a mãe da criança. O ex-deputado estaria há vários dias na capital do Piauí à procura de uma criança em companhia da mulher chamada Michele. Fausto Henrique, depois de ter sido deputado entre 2003 e 2006, foi assessor de gabinete da Casa Civil do governo da Paraíba no ano de 2009. A polícia ainda não conseguiu resgatar a criança que estaria em poder da mulher que continua foragida. Os investigadores... Obrigado.